RKA4JL – Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal! Hoje, a gente vai falar de acentuação, mas acentuação nas palavras paroxítonas. Acentuação é muito importante porque facilita para a gente saber como as palavras são pronunciadas. Então, ela representa o som na hora da escrita. E a gente tem que saber acentuação para aprender a norma padrão da língua, para todo mundo seguir uma regra só. Assim, os adultos podem enviar currículo. Nós podemos ler ou escrever livros, ler ou escrever gibis, ler legenda dos filmes, notícias e muitas outras coisas. E todas essas coisas têm que estar na norma padrão para todo mundo que fala e lê português conseguir ler. Eu trouxe aqui algumas manchetes de jornal para você ver como tem bastante acento e como eles ajudam a gente a entender o texto. Indígenas têm direito a laudo antropológico antes do tribunal do júri, decide STJ. Estudantes de campus, Rio de Janeiro, desenvolvem protótipo de lápis ecológico. Almir Sater promete show ímpar em Cuiabá, nessa sexta, 11, ingressos a 75 reais. Os órfãos. Terror produzido por Spielberg com o ator de Stranger Things ganha trailer. Semana 6 da NFL teve bênção do Papa, mágica, hat-trick e até dancinha à la NSYNC de Justin Timberlake. Novo Pterossauro é o fóssil mais completo deste réptil na Austrália. Então, vamos lembrar o que são palavras paroxítonas? Para a gente lembrar o que são palavras paroxítonas, a gente precisa saber o que é sílaba tônica. A sílaba tônica é a sílaba mais forte de uma palavra, é a sílaba que tem mais ênfase. Nas paroxítonas, a penúltima sílaba é a tônica. Você lembra de alguma? Olha aqui alguns exemplos de palavras paroxítonas. Você consegue encontrar a sílaba tônica dessas palavras? Se quiser, pode pausar o vídeo. Conseguiu? Vamos lá! Primeiro, a própria palavra exemplo. Exemplo, carro, terra, casaco, pesca, coruja, domingo. Todas essas palavras têm a penúltima sílaba mais forte do que as outras. Não importa quantas sílabas a palavra tem. A gente começa contando da última e vê qual é a sílaba mais forte. Ah, e paroxítona também é o tipo de palavra que mais tem na língua portuguesa quando a gente está falando sobre sílaba tônica. Vamos voltar nas manchetes, então, e ver quais são as paroxítonas que a gente tem ali. Eu vou até dividir as sílabas para te ajudar um pouquinho nessa tarefa. Se quiser, pode pausar o vídeo. E aí, conseguiu? Vamos ver? Direito, laudo, antes, júri, decide. E aqui embaixo? Estudantes, campos, desenvolvem, lápis. Só que você percebeu que nem todas elas têm acento? Pois é, tem algumas regrinhas que a gente segue para acentuar as paroxítonas. Nesse caso, as únicas palavras que têm acento são júri e lápis. Percebeu alguma semelhança? Pois é, as duas têm o i. Uma termina com i, outra com is. Essa é uma das regras para acentuar paroxítona. Todas as palavras paroxítonas terminadas em i ou is levam acento. Vamos para o próximo? Sáter, promete, ímpar, nesta, cesta, ingressos. E dessas paroxítonas, quais levam acento nesse caso? Isso mesmo, ímpar. Essa é uma outra regra. As paroxítonas que terminam em r levam acento. E esse aqui? Novo, terossauro, fóssil, completo, deste, réptil. E as palavras acentuadas são fóssil e réptil. As duas terminam em l, pessoal. Mais uma regrinha. As paroxítonas que terminam em l também levam acento. Órfãos, produzido, ganha, trailer, semana, teve, benção, papa, dancinha. E as que levam acento são órfãos e benção. Mais alguma semelhança? Pois é, as duas terminam em ã ou ã. Então, a regra é que palavras paroxítonas terminadas em ã ou ã também levam acento. A gente tem várias formas de representar o som, não é? Então, a gente viu dois tipos de acento, você percebeu? Tem esse chapéuzinho e esse risquinho. O chapéuzinho é o circunflexo, e ele representa o som mais fechado. Então, essas letras ficam com o som de ã, ã e ã. E o agudo, que é o risquinho, representa o som mais aberto. E essas mesmas letras ficam com o som de ã, ã e ã. Você consegue pensar em outras palavras que seguem as mesmas regras que a gente viu aqui? Para as paroxítonas terminadas em ã ou ã, nós temos, por exemplo, joquei, amáveis, íris ou júris. Já quando terminam em ã ou ãs, temos, por exemplo, sótão, órgão, órfão. As que terminam em L, túnel, amável, dócil. E exemplos para as que terminam em R podem ser cadáver, açúcar ou revólver. Todas essas palavras têm ênfase na penúltima sílaba, por isso, elas são paroxítonas. Resumindo, gente, as paroxítonas são palavras que têm a penúltima sílaba forte. E tem algumas regrinhas para a gente saber quais vão ser acentuadas. A gente não viu todas, a gente viu as terminações em I e S, ã, ãs, R e L. A gente também viu o acento agudo e o circunflexo. O circunflexo deixa essas letras com som fechado, fica ã, ã e ã. E o agudo deixa-se as letras com som aberto, fica ã, ã e ã. Sua vez! Que tal, nas suas leituras, você perceber quais são as palavras paroxítonas e também, entre elas, quais delas levam acento? Bons estudos e até mais! Bons estudos e até mais! Bons estudos e até mais! O que é isso?